Muito boa tarde, meus caros amigos e amigas que me acompanham nessas reflexões pelo Facebook. Queremos, mais uma vez, fazer aqui uma meditação sobre aquilo que é importante para nós, que está na Sagrada Escritura. Sabemos que Jesus teve muitos encontros importantes. Nós estamos no mês da Bíblia e eu quero, então, pelo menos uma vez por semana, nessas nossas conversas, refletir sobre algum texto da Bíblia. E hoje eu escolhi alguns encontros que Jesus teve com várias pessoas. Nós sabemos que o Evangelho, mais do que um texto escrito, o Evangelho é a própria pessoa de Jesus, a própria boa nova de Jesus. E nós sabemos que é nesses encontros de muitos tipos, como nós vamos ver aqui, que Jesus revela quem ele é, revela a sua missão, revela o Pai, fala do Espírito Santo, fala do Reino de Deus. Então, esses encontros de Jesus são, assim, ocasiões muito importantes para uma nossa meditação. E é isso que nós queremos fazer hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero pedir a você que reze comigo, pedindo que o Espírito Santo venha preparar o nosso coração, preparar a nossa alma para essa nossa meditação. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nos recomendamos a vós, Senhor, neste momento. Pedimos que a luz do vosso Divino Espírito ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para nós compreendermos os teus santos mistérios. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós sabemos que Jesus teve muitos encontros, assim, eu diria até emocionantes com muitas pessoas. E é na meditação desses encontros que a gente vai descobrindo coisas muito importantes. A igreja recomenda que a gente deve fazer muita meditação. Meditação é você parar diante de um acontecimento sagrado, um acontecimento da vida de Cristo, da vida de Nossa Senhora, da vida de Nossa Senhora, e você ficar tirando as conclusões. E quando a gente abre o coração numa meditação, e se coloca em Deus, se coloca na presença de Deus, Deus vai falando no coração da gente. É isso que eu queria que, nesta hora, nós pudéssemos fazer. Vamos meditar aqui sobre vários encontros de Jesus. Eu queria começar com o encontro que Jesus teve com João Batista. Porque João Batista foi aquele precursor que o Pai escolheu para apresentar Jesus. Então, eu já vou cumprimentando vocês todos que estão entrando aí na nossa conversa. O Venéia Maria Júlia, Zanquetim Lúcio André, e todas as pessoas que estão aí conosco. Você pode, inclusive, compartilhar com outros. Muito bem. O encontro com João Batista foi impressionante. É interessante que, já no ventre da sua mãe, Santa Maria, diante de Isabel, as duas mães e as duas crianças. Ali, Jesus teve o primeiro encontro com João Batista. E João estremeceu no seio da sua mãe. Era um sinal maravilhoso. Sinal de que Isabel estava na presença, realmente, de Deus. Tanto é que ela diz a Maria, que deu a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. A mãe do meu Senhor. Maria é a mãe do Senhor. É a mãe de Deus. E João percebe a presença de Jesus. E estremece no seio da sua mãe. Mas depois, Jesus vai encontrar com João Batista, como narra São Mateus, no capítulo 4, lá do versículo 1 até 17. E Jesus vai ao encontro de João Batista, que batizava no Rio de Jordão. Que coisa impressionante, não é? O Criador vai ao encontro da criatura. O autor do batismo vai ao encontro daquele que o vai batizar. Por isso, João Batista, ele não quer batizar, não é? Eu é que devo ser batizado por você, você vem a mim. Mas aí Jesus disse, João, vamos deixar que se cumpra toda a justiça. Todo o desígnio de Deus. Por que Jesus disse isso, não é? Ele entrava ali na fila daqueles pecadores para se fazer solidário com os pecadores. Ele veio, como o próprio João anunciou, não é? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Anunciou exatamente a missão de Jesus. Ele é o Salvador. Ele veio para tirar o pecado do mundo. O que salvar, meus irmãos, é tirar o pecado. O que nos perde é o pecado. O que nos pode fazer viver uma vida eterna sem Deus é o pecado. Então, ele veio para tirar o pecado do mundo. Então, a gente vê que coisa bonita, não é? E depois que Jesus começa a sua missão pública, João Batista desaparece. Ele mesmo fala lá, em João 3,30, é preciso que ele cresça e que eu desapareça. E João desapareceu. Foi preso por Herodes, Herodes Antipas. Herodes, filho daquele Herodes que perseguiu Jesus na infância. Agora, o filho persegue Jesus na juventude. E persegue João. E João estava preso. E João morre ali no cárcere de Herodes, como nós sabemos muito bem. É preciso que ele cresça e eu desapareça. Meus irmãos, que eles são extraordinários para nós, não é? É preciso que Jesus cresça e nós desapareçamos. Nós não podemos salvar ninguém. Nós não podemos levar nada de bom para ninguém. Mas Jesus leva. E leva através de nós. Então, quando ele leva alguma coisa através de nós, nós não podemos ficar orgulhosos. Nós não podemos ficar vaidosos. Não podemos pensar que alguma coisa é por nós mesmos. Não. É preciso que ele cresça e é preciso que eu desapareça. E a gente encontra Jesus falando tão bem de João Batista. O que vocês foram ver lá no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Não. Esses homens vestidos de roupas finas estão nos palácios. Vocês viram o quê? Vocês viram um homem santo no deserto. E Jesus mostra João Batista e diz para o povo, né? Digo a vocês que dos nascidos de mulher, né? Ele é o maior no reino de Deus. Mas aqueles que, ou melhor, entre os nascidos de mulher, ele é o maior. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João. O que Jesus quer dizer com isso? Aqueles que entraram no reino, aqueles que conheceram Jesus, né? Entrarem no céu, vão ter ainda uma alegria ainda maior que a alegria de João. Que João, ele na verdade, estava ainda como que no Antigo Testamento. É o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento. Bem, aí a gente vê um primeiro encontro de Jesus com o João. Extraordinário esse encontro. João tinha dúvida de quem era Jesus, porque ele ficou no deserto muito tempo pregando, né? Até que quando ele soube de Jesus, ele mandou os seus discípulos irem perguntar a Jesus, é o Senhor o Messias ou eu devo esperar outro? Né? E Jesus manda dizer para ele, olha o que diz o profeta Isaías. Né? O Evangelho é pregado aos pobres, a salvação é apresentada aos pobres, os coxos ficam curados, os cegos andam e João entendeu, chegou o Messias, é ele. Bem, isso aí dá muita reflexão, muita meditação para nós, mas vamos em frente. Um outro encontro que eu gostaria de colocar para nós, que é muito interessante, é quando Jesus começa então a chamar os seus discípulos. E os quatro primeiros discípulos que Jesus chamou foi ali, né? As margens do mar da Galiléia, o mar de Tiberias, onde ali em Cafarnaum morava São Pedro, né? E também o seu irmão Santo André. E eles tinham como sócios na pescaria ali, Tiago e João, Tiago Maior e São João, filhos de Zebedeu. E Jesus passa por eles e chama eles, né? Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 16 até 20, né? É impressionante, né? Jesus chama e eles vêm. O Evangelho diz que eles deixaram a rede, deixaram seus pais e seguiram Jesus. Bom, evidentemente, não foi assim do dia para a noite, porque a gente vê que depois, não é mesmo depois quando Jesus foi morto, Pedro e João, Tiago, estavam lá pescando quando Jesus aparece, ressuscitado. Então, esse seguir Jesus não quer dizer que eles de imediato abandonaram todos os seus afazeres, não. Mas eles tomaram uma decisão, vou seguir Jesus. E começaram a seguir Jesus. Aos poucos, evidentemente, foram deixando as redes, foram deixando as coisas e se engajaram completamente na missão de Jesus, na medida que foram tendo, então, mais aprofundamento nessa missão. Porque uma coisa impressionante é isso, meus irmãos. A gente só vai sendo cativado por Jesus na medida que a gente mergulha em Jesus, que segue Jesus. Então, esses quatro foram seguindo, né? E é interessante que lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 40, logo no primeiro capítulo de São João, São João conta uma coisa muito interessante. Ele diz que André, que era irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. E que André encontrou Jesus e chamou o seu irmão, que se chamava Simão. Não era Pedro ainda, Simão. E diz, encontramos o Messias. E levou Simão a Jesus. E São João diz que, é impressionante isso, que Jesus, fixando os olhos em Simão, disse, tu és Simão, filho de Jonas, era o pai dos dois, serás chamado Kefas. Impressionante. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 42. Tu és Simão. No primeiro encontro, Jesus olhou para Pedro e já como que profetizou. Você vai se chamar Kefas. Kefas, que no hebraico quer dizer pedra, Pedro. Depois nós vamos ver, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus dizendo, tu és Pedro. Tu és Kefas. Tu és pedra. Tu és essa pedra, edificarei a minha igreja. Então, é impressionante que no primeiro encontro com Pedro, Jesus já fixou a missão dele. E é interessante que muda o nome de Pedro. Será chamado Kefas. Kefas, pedra. Pedra da unidade da igreja. Porque a casa boa é assentada sobre a pedra, sobre a rocha. Quando Deus muda o nome de uma pessoa, ele está dando uma missão. Abraão se chamava Abrão. Deus passou a chamá-lo de Abraão. Porque Abraão significa um pai elevado. Abraão significa o pai de uma multidão. Jesus muda o nome de Jacó para Israel. E assim por diante. Mudar o nome é dar uma missão. Então, nesse encontro com Simão, Jesus já escolhia ali quem seria o primeiro chefe da sua igreja aqui na Terra. O primeiro Papa. Bem, e assim a gente vê esse encontro. Deixaram as redes e seguiram Jesus. É o que nós temos que fazer também. O que significa para nós deixar as redes e seguir Jesus? Deixar aquilo que não é do reino de Deus. Para seguir Jesus. Quem sabe deixar um pouco das nossas diversões. Um pouco até dos nossos negócios para se dedicar mais às coisas do reino de Deus. Seria isso um chamado também para nós? Depois, eu quero comentar aqui um outro encontro que Jesus teve com aquele leproso. Jesus encontrou com muitos leprosos, muitos doentes, muitos paralíticos. Por isso eu quero pegar aqui o encontro que ele teve com um leproso. Lá em Marcos 1, capítulo, versículos 40 até 45, Jesus encontra um leproso. E o leproso vem e se prostra diante de Jesus e clama misericórdia. E fala para Jesus assim, se queres, tu podes me curar. É impressionante. Agora, nós precisamos entender que o leproso, meus irmãos, no tempo de Jesus, era excluído da comunidade por causa da contaminação. Ele ficava afastado. E a pessoa que tocasse um leproso, que era impuro, se tornaria impuro. Mas interessante que Jesus vai curar esse homem. Quando ele disse para Jesus, se queres, tu podes me curar. Jesus fala, se queres, podes me curar, sim, eu quero. E tocou naquele homem. O tocar significa agir com a força de Deus, agir com o poder de Deus. Tocou naquele homem. Jesus sabia que, para o judeu, tocar num leproso era uma impureza. Mas aí é o contrário. Não é o impuro que torna Jesus impuro. É Jesus puro que torna o leproso puro. Puro da sua lepra. A misericórdia de Jesus. A bondade de Jesus. E é interessante que Jesus não desobedece a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés mandava que alguém que ficasse curado da lepra, porque era muito difícil, se apresentasse ao sacerdote no templo. E o sacerdote, então, autorizaria que ele voltasse ao convívio da comunidade. Então Jesus diz, vai se apresentar aos sacerdotes, e cumpre lá o que Moisés prescreveu e tal, e volte, e o leproso foi. E aí outra coisa que destaca nesse texto é que Jesus disse para ele, não conte para ninguém. Jesus não queria que os seus milagres fossem propagados. Por quê? Porque ele não queria que o povo o tornasse assim um messias social, político. Não. Ele não veio para tirar a libertação temporal dos judeus que estavam debaixo do Império Romano. Ele veio para tirar a escravidão do pecado, da libertação espiritual. Então ele não queria que as pessoas ouvissem como um messianismo terreno, mas um messianismo celeste, como realmente era espiritual. Aí a gente pode também meditar nesse encontro com o leproso, que vai a Jesus, sem medo. Eu fico pensando, aquele leproso podia pensar assim, eu não vou chegar perto dele. Eu sou impuro. A lei não permite. Se ele me tocar, ele vai ficar impuro também. Mas não, aquele homem esquece tudo. Diante da sua miséria, diante do seu mal, diante daquela lepra que não tinha cura, ele arrisca tudo. Ele vai. Sabe, meus irmãos, nós temos uma lepra em nós, que talvez seja pior do que a lepra deste homem. É a lepra do pecado. A lepra do pecado. Não fique com essa lepra. Jesus está aí, no confessionário, no padre. Quantas pessoas dizem assim, ai, eu não vou lá não. Eu tenho vergonha de contar meu pecado. Ai, eu não vou, tal. E de repente pode até morrer em estado de pecado grave. Não. Não morra com essa lepra espiritual, não. Peça. Diga como esse leproso, se queres, senhor, o senhor pode me curar. O senhor pode me perdoar, porque o senhor já pagou com o seu sangue, com a sua morte, com a sua cruz. O senhor já pagou, né, o meu perdão. Então, meus irmãos, com a mesma coragem desse leproso, né, se atire aos pés de Jesus. Se queres, tu podes me curar, né. Que coisa bonita a gente vê. E Jesus cura, né. Jesus liberta. Depois de um outro encontro maravilhoso. São tantos encontros maravilhosos, meus irmãos, que nesta hora de reflexão eu não vou poder cobrir tudo, claro. Eu vou aqui selecionar alguns. Um outro encontro maravilhoso de Jesus foi aquele centurião romano, né. Que coisa impressionante. São Mateus, São Marcos, narra lá no capítulo 8, do versículo 5 até 13. Ele era um centurião romano, um pagão. E ele morava ali em Cafarnaum. O que era um centurião romano? Era um oficial romano que chefiava uma centúria. Uma centúria era um pelotão com cem soldados. Para manter a ordem, porque o povo judeu, né, era um povo que estava dominado pelo Império Romano, né. Eram vassalos do Império Romano, né. E pagava impostos a Roma. Então, Roma espalhou por todo o mundo que ele conquistou, toda a volta do Amorismo, espalhou as centúrias. Então, aquele centurião era um homem rústico, era um oficial, né, que costumava enfrentar motins do povo judeu. Não era, assim, um homem delicado, não era um homem polido, não. Mas aquele homem engraçado, ele tinha um servo, um escravo, que estava doente, à morte. E ele se compadeceu daquele homem, que coisa bonita. Mesmo esse homem, né, que é um oficial romano austero, ele tem compaixão com aquele servo. E como ele estava ali em Cafarnaum, e Jesus morava em Cafarnaum, porque ele morava com o Pedro, o Pedro morava em Cafarnaum. E ali em Cafarnaum, Jesus fez muitos milagres, muitos milagres. Podemos dizer que Cafarnaum era o centro, assim, de atuação de Jesus. Falei que ele chamou os discípulos às margens do mar da Galiléia, e etc. Então, aquele centurião pede para os anciãos dos judeus, seria o quê? Aqueles que eram os rabinos ali da sinagoga de Cafarnaum, que ele tinha ajudado a construir o centurião. Pede que eles vão até Jesus, e peça para Jesus curar o servo dele, que estava doente. E os rabinos foram, e disseram para Jesus, olha, ele merece que o senhor atenda a ele, porque ele construiu para nós até a sinagoga que nós temos. Está lá a sinagoga de Cafarnaum até hoje. Quando a gente vai à Terra Santa, a gente vê lá em Cafarnaum, ali Jesus fez aquele discurso maravilhoso da Eucaristia, que está no capítulo 6 de São João. E Jesus, sim, eu vou à casa dele, e partiu para a casa dele, para a casa do centurião. E nisso, alguém avisou o centurião, olha, o senhor vem vindo aí, para a tua casa, para curar o servo. E o centurião diz, manda de volta, não, diga para ele não vir, não, porque eu não sou digno que ele entre na minha casa. Basta ele dizer uma palavra, basta ele dar uma ordem, e ele dando uma ordem a coisa acontece, porque eu também dou ordem para os meus soldados, e os meus soldados cumprem. O raciocínio daquele homem é um raciocínio pragmático. Assim como eu sou o comandante desses homens, dou ordem, e a coisa acontece, ele que é o comandante de todas as forças divinas, ele dá uma ordem e se cumpre. E outra coisa impressionante, nós sabemos que o judeu não podia entrar na casa de um pagão, porque senão ele ficava impuro. Eu penso que também esse centurião me quis poupar Jesus, desse constrangimento, se ele entrar na minha casa, que sou pagão, ele vai ficar impuro. Então, não sou digno que venha a minha morada, mas basta dizer uma palavra. E Jesus ficou tão impressionado com aquilo, que falou para o discípulo, olha, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Ou seja, nesse homem que não é judeu, eu encontrei mais fé do que no meio dos judeus. E as pessoas voltaram e quando chegaram lá, encontraram o servo dele curado. Meus irmãos, que lição extraordinária, é tão forte essa lição, que a igreja coloca para nós antes da hora da comunhão. Senhor, eu não sou digno de que entrei na minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. É um ato de humildade repetir isso, meus irmãos, antes da Eucaristia. E repetir mais de uma vez. São Luís de Monfort dizia, repita três vezes antes de comungar. Senhor, eu não sou digno. Por isso, venha ao meu coração através da Virgem Maria, porque a Virgem Maria é a única que é digna de te receber com a devida dignidade. E sabe, meus irmãos, ter essa fé desse centurião. Ele sabia que ele não tinha direito nenhum, ele não era nem judeu, ele não podia receber Jesus na casa dele, mas ele acreditou. Diga, Senhor, uma palavra. É uma lição para nós. Nós também temos que dizer, Senhor, não sou digno, mas diga, Senhor, uma palavra. Minha alma será curada, meu pecado será perdoado, minha vida vai ser transformada. O que você precisar. É uma lição extraordinária a desse centurião romano. E depois nós temos um outro momento impressionante na vida de Jesus. Ali também em Cafarnaum. Ali em Cafarnaum aconteceu muita coisa. Aquele paralítico que São Marcos conta lá no capítulo 2, do versículo 1 até 17, Jesus estava na sua casa, certamente a casa de São Pedro, hoje em cima das ruínas da casa de São Pedro, existe uma igreja muito bonita ali em Cafarnaum, muito bonita mesmo, nova. E Jesus estava ali, a casa cheia, Jesus ensinando, e as pessoas trazem um paralítico numa maca, num leito. E não conseguiam entrar, tanta gente que tinha. Então aqueles quatro homens que carregavam aquele homem na maca, subiram o telhado, destelharam ali, porque na Terra Santa chove muito pouco, então eles cobrem com madeira, abriram o telhado e desceram diante de Jesus com o paralítico. Imagina essa cena. Jesus ali na sala, de repente ele olha para cima, ele vê as pessoas abrindo lá e desce com aquele homem na frente dele. Jesus ficou encantado. Encantado. E falou para aquele homem, meu filho, vá em paz, os teus pecados estão perdoados. Todo mundo esperava certamente que Jesus dissesse, vai, levanta-te, anda. Não, mas Jesus primeiro quer dar uma lição. Os teus pecados estão perdoados. Antes dele curar a doença física daquele homem, ele quis primeiro curar a doença espiritual, o pecado. Mostrar para nós que mais importante do que a cura física é a cura da alma, a cura do pecado. Vai, tem os pecados. E aí ele mostra outra coisa. Ele tem o poder de perdoar o pecado. Para os judeus, só Deus podia perdoar o pecado. E eles não acreditavam em Jesus como Deus. Então, começaram a questionar. Esse homem perdoa o pecado. O que é isso? É uma blasfêmia. Então, Jesus, sabendo o pensamento dele, diz, para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra o poder de perdoar o pecado. Ou seja, ele é Deus. Ele disse ao paralítico, vai, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o homem levantou o curado, pegou a maca dele e foi embora. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, se eu tenho o poder de curar esse homem, fazer esse milagre, é porque eu sou Deus. E se eu sou Deus, eu posso também perdoar o pecado. Aí Jesus, naquele acontecimento, ele já dá duas lições definitivas. Mostra a sua divindade, mostra o seu poder, o poder de perdoar os pecados. E nós, meus irmãos, que lição a gente pode tirar disso? Bom, primeiro, que o Senhor olhe para nós e diga, os teus pecados estão perdoados. E onde é que ele diz isso? Mais uma vez eu repito, na confissão. No dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, Jesus se apresenta diante dos discípulos, que estavam lá no cenáculo, com medo dos judeus, achando que eles todos iam morrer também. E Jesus, depois que aparece, fala para ele três vezes, a paz esteja convosco. Ele diz, soprou sobre eles, recebam o Espírito Santo. porque aí ele ia instituir o sacramento da confissão. E todo sacramento é ministrado no poder do Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, os pecados estarão perdoados. Os pecados estarão perdoados. Então, é o sacramento da confissão. Quando o sacerdote fala para nós, pelo ministério da igreja, eu te avisou dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente realmente confessou os pecados, sem esconder nada. Se esqueceu, esqueceu, mas não escondeu nada de tudo que lembrou. Se arrependeu, não quer mais pecar, tem o propósito de mudar de vida, Deus nos perdoa. Os teus pecados estão perdoados. Vai, levanta, toma a sua cama e segue. O que pode significar isso para nós? Com a alma perdoada, com o coração limpo, você levanta, você levanta, segue a tua vida, vai servir a Deus, vai servir as pessoas, vai servir a tua família com o coração limpo, com a consciência tranquila. Vai, levanta, anda, caminha. Não olha mais para os teus pecados. Então, meus irmãos, é mais um encontro desse extraordinário, desse homem. E depois tem um outro encontro maravilhoso também, que é também ali em Cafarnaum. Como é interessante isso, em Cafarnaum. Por que Jesus ia muito a Cafarnaum? Quero explicar aqui um detalhe da cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum ficava numa passagem muito importante das pessoas que vinham do sul para o norte. Então, as pessoas que vinham, por exemplo, do Egito, de toda a Palestina, faziam um caminho chamado Via Mares. A Via Mares era beirando o mar Mediterrâneo, passavam ali pela Galileia, onde estava Cafarnaum, e depois seguiam muitas vezes para a Síria, para o Líbano e até para a região toda, mais para frente hoje, até da Turquia. Então, Cafarnaum era uma cidade muito importante. Por isso que ali estava, por exemplo, Mateus cobrando impostos, ali no Telônio, era como o ponto de recebimento, a alfândega. Todo mundo que passava ali tinha que pagar o tributo a César. Então, Mateus ficava ali, ali vai ser um outro encontro que Jesus tem com Mateus, o chama, Mateus é aquele publicano, aquele publicano que era considerado um pecador, odiado pelos judeus, porque cobrava imposto para César e roubava também, fica lá para ele. No entanto, Jesus chama Mateus e Mateus segue Jesus. Meus irmãos, aí a gente vê uma coisa impressionante, o coração do homem pode estar atrelado ao pecado. Mas se Deus chama e o homem ouve a voz de Deus e se rende a Deus, se arrepende dos seus pecados, encontra a salvação. Não foi assim com Zaqueu, não foi assim com tanta gente, assim com Mateus. Mateus, esse publicano, pecador, odiado, larga tudo e segue Jesus. E Mateus ficou tão feliz feliz de poder seguir Jesus. Exatamente Mateus, ali em Cafarnaum, exatamente Mateus viu Jesus fazer milagres ali. Mateus viu aquela multidão cercando Jesus. Mateus deve ter pensado assim, puxa vida, eu sou um pecador, eu sou um publicano, eu tenho vergonha de ir lá, se eu for lá, vão até bater em mim, quem sabe. Puxa, mas eu penso que Mateus já ficava pensando assim, né? E Jesus vai, certamente sabia disso. Chama Mateus, vem Mateus, vem Mateus, e Mateus veio. Largou, né? A sua profissão de cobrador de impostos e seguiu Jesus. Quer dizer, meus irmãos, qualquer um pode seguir Jesus. Não há discriminação. Se a pessoa muda de vida, quantas pessoas nós conhecemos que estavam numa vida dissoluta, às vezes na droga, até no crime, na prostituição, na adultéria, de repente encontra Jesus, passa por um encontro com Deus, às vezes num cursinho de cristandade, às vezes numa experiência da renovação carismática católica, e a pessoa muda de vida. É possível. Mas eu falava também que aí em Cafarnaum teve dois encontros maravilhosos, além desse, São Mateus, aquele encontro extraordinário em que Jesus estava caminhando ali, né? E o evangelista diz, né? O evangelho de São Marcos, capítulo 5, lá no versículo 21, até versículo 43, e aquela multidão comprimindo Jesus, apertando Jesus, né? e uma mulher, uma mulher que era hemorroíza, uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos e não ficava curada, ela tinha gastado tudo que ela podia, tinha como médico, não tinha mais jeito, né? E que coisa horrível para uma mulher, meus irmãos, porque a mulher menstruada, segundo a lei judaica, a lei de Moisés, era uma mulher impura, uma mulher que não podia viver no meio dos outros, uma mulher que não podia tocar ninguém, se alguém tocasse nela ficava impuro. Por isso que essa mulher, ela chega diante de Jesus com muito cuidado, e ela não quer tocar Jesus, porque se ela tocar Jesus, de acordo com a lei, ela sabia que Jesus ficava impuro. É como aquele centurião também que diz, Senhor, não entra na minha casa, né? Essa mulher, embora fosse judia, estava com esse fluxo de sangue, então o que ela faz? Ela pensava assim, se eu tocar pelo menos a orla do seu manto, eu vou ficar curado. Aí, meus irmãos da igreja, vê a importância da relíquia. Olha de onde que nasceu o sentido profundo das relíquias. Aquele manto de Jesus que ela tocou é uma relíquia. Né? E aquela mulher vai com cuidado, toca o manto de Jesus. Naquele multidão apertando Jesus, aquela mulher certamente foi abrindo o caminho, abrindo o caminho, no desespero da sua dor. Eu tenho que tocar nele. É pra nós uma lição. Eu tenho que chegar até Jesus. Né? e Jesus percebe que uma força saiu dele. Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou? Eu disse, mas, senhor, quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Todo mundo está te espremendo. Não. Alguém me tocou. Porque uma força saiu de mim. Olha, meus irmãos, quando é que sai uma força de Jesus? Quando alguém toca em Jesus com fé, com sede, com confiança. Alguém tocou em mim. E aquela mulher, então, ficou curada. Né? E aí, Jesus olha pra ela, né? E vê aquela mulher ali, né? Coitada. Imagina, imagina o constrangimento dela, né? E Jesus fala pra ela, minha filha, a tua fé te salvou. Né? Então, é impressionante como Jesus repete essa expressão, a tua fé te salvou. Né? É uma lição pra nós todos. Nunca desanimar. Essa mulher, né? Certamente, há 12 anos, via falar de Jesus. Né? Não há 12 anos que Jesus pregou só durante 3 anos. Mas, quando ela conheceu, certamente, Jesus, ela disse, eu vou atrás dele. Né? E na oportunidade que ela teve, foi e foi até o fim. E tocou no manto dele. Mas é interessante que, um pouco antes disso, né? É, havia um chefe da sinagoga chamado Jairo, a sinagoga lá de Cafarnaum, né? que estava com o filho à morte. E antes dessa mulher tocar em Jesus, né? O Jairo chega desesperado pra Jesus, Senhor, cura meu filho, vem à minha casa, pelo amor de Deus, vem logo à minha casa, porque o meu filho está à morte. Né? E Jesus foi. E é na caminhada para a casa de Jairo que essa mulher tocou Jesus. Né? Então Jesus se atrasou pra chegar à casa de Jairo. Né? E aí, quando ele já ia indo, depois de ter curado a hemorroísa, ele já ia indo, vem lá um empregado de Jairo e diz, Senhor, não precisa mais. O menino já morreu. Já morreu. E Jesus olha pra Jairo ali, né? Jairo certamente ficou desconcertado, porque ele estava ali insistindo com Jesus. e aquela mulher atrapalha a cura do seu filho, aquela mulher, não é? Eu fico pensando com a angústia de Jairo. Né? E Jesus olha pra Jairo e diz simplesmente assim, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Essa palavra, meus irmãos, é pra todos nós. Na hora da angústia, na hora da luta, na hora da tristeza, na hora da tribulação, não temas, mas creia somente. Olha pra Jesus. Não fica olhando para o barulho do mar, o barulho do vento, as circunstâncias, né? Que te apavoram. Olha pra Jesus. Não temas, crê somente. Né? E Jesus chega lá, né? O menino já está morto, né? A menina já está morta, aliás, né? E Jesus, né? Ressuscita a menina. As mulheres já estavam ali chorando, As chamadas carpideiras. Quem eram as carpideiras? Eram mulheres que eram pagas para ficar chorando num velório. Uma coisa meio esquisita, mas acontecia. Eram pagas para ficar chorando. E quando Jesus disse, não, a menina não está morta, ela simplesmente está dormindo. Caçoaram dele. Ele está dormindo, a menina está morta, já faz tempo. Aí Jesus entra lá com Pedro, Tiago e João, né? Parece que Jesus quis que os discípulos vissem isso, né? Por isso que eles testemunharam no evangelho. Né? Tocou a menina, talita kum, que em hebraico quer dizer menina, levanta-te. E a menina levantou. Tinha 12 anos e ele mandou que dessem, né? Alimento para ela. Está aí. Esses encontros extraordinários de Jesus mostram a sua divindade, mostram a fé que nós temos nele, mostram que não podemos nos desesperar diante do sofrimento da vida. Porque a nossa humanidade desespera. A natureza cansa. A natureza acha que não tem mais jeito. Não? Vamos em frente. O mundo está nas mãos de Deus. A nossa vida, o nosso designio está nas mãos de Deus. O salmista diz lá, né? Lá no Salmo 117, Salmo 113, põe o teu destino na mão de Deus e ele cuidará da sua vida. É isso que esse encontro mostra para nós. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas, né? Eu tenho aqui muitos outros encontros, né? Eu gostaria de relatar ainda. Talvez não dê tempo ainda hoje, mas o tempo que ainda tiver, a gente vai reclamar, vai meditar. A pergunta da Leny Duarte diz assim, nós podemos orar por uma pessoa e ela se converter? Leny, é claro que podemos. Claro, o que que Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, fez? Resou 20 anos pela conversão de Santo Agostinho. Todo dia ia. Isso Santo Agostinho conta nas suas confissões. O livro que ele escreveu, contando a sua conversão, ele diz que ela entrava na igreja duas, três vezes por dia diante do sacrário e pedia a Jesus Senhor que ele seja um bom cristão. E foram 20 anos. Mas nós tivemos aí o grande Santo Agostinho, um dos maiores doutores da igreja, um dos maiores filósofos da igreja, santo doutor da igreja, enfrentou grandes heresias que perturbavam a vida da igreja, porque aquela mulher rezou pela conversão dele. É uma coisa que nós temos que entender, meus irmãos. Orar sem cessar e nunca desanimar. Jesus quem diz isso? Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Orar sem cessar e nunca desanimar. Nunca deixar de rezar. Eu conto a história muitas vezes daquela francesa, Elisabeth Lysier, que rezou a vida inteira pela conversão do seu esposo, que era um homem importante francês, embaixador, mas era ateu e ela religiosa, muito religiosa. Mas ela morreu e ele não se converteu. Mas depois que ela morreu, ele, lendo um diário dela, da Elisabeth Lysier, o seu marido, Martin Lysier, se converteu até o ponto que foi ser padre, foi ser monge, foi para um mosteiro. Um homem que era da alta sociedade francesa. Por quê? Porque essa mulher rezou por ele até a morte. É muito interessante. Muitos colocam que Santa Mônica rezou até mais de 20 anos. Alguns falam em 30 anos. Bem, se ser 20, se ser 30, é um tempo muito grande. Bem, Emerson Martins pergunta o seguinte, depois que a gente se converte, começa a seguir Jesus e a igreja, Deus vai nos lapidando aos poucos. É verdade, Emerson. Professor, coisas que a gente não tinha coragem de fazer, depois começa a fazer. É verdade, é a graça de Deus. Eu costumo dizer, na renovação carismática católica, o ser batizado no Espírito Santo. Não é sinal de conversão, é sinal de começo de conversão. Quando o Espírito Santo vem a nós, aí ele começa a nos converter. Ele começa a mostrar para nós aonde que nós temos que mudar, quais são os nossos pecados. Aí nós começamos a sentir mais necessidade da oração, mais necessidade de meditar a palavra de Deus, mais necessidade da confissão, mais necessidade da Eucaristia. Ok? Então, a gente vai sentindo esta necessidade. É Deus que vai lapidando mesmo. Entende? Eu gosto de fazer uma comparação muito interessante. Não é? Michelangelo um dia chegou naquelas montanhas de pedra na Itália e falou para os seus alunos assim, vocês estão vendo aquele bloco de pedra lá? Tá. Lá tem um anjo lá dentro. Vamos colocá-lo para fora. Os alunos disseram, mas que anjo, mestre? Nós estamos vendo uma pedra, um monobloco. e eles se debruçaram em cima daquela pedra e o mestre orientando e o anjo foi aparecendo. E apareceu um belíssimo anjo, né? A bela arte, né? De Michelangelo. E aí os discípulos perguntaram para ele, mestre, mas como é que foi possível? O senhor de uma pedra bruta desse eu tirar um anjo? Ele falou, nada, o anjo já estava aí dentro. Nós só tiramos o que estava sobrando. Como se fosse fácil tirar o que está sobrando. e fazia uma rocha se transformar num anjo, né? Sabe, é o que acontece conosco também. O Espírito Santo vai lapidando a gente. Vai tirando o que não é nosso, o que o pecado agregou na nossa natureza. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus. Sim, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Jesus. Mas o pecado, meus irmãos, vai enchendo a nossa imagem e semelhança de Jesus com coisas que não são de Deus. Então, é isso mesmo que o Emerson diz aqui. Deus vai nos lapidando. E deixe Deus te lapidar. Deixe Deus te lapidar. não oponha a resistência. Quando o artista está lapidando a pedra, a pedra fica quietinha. A pedra não se move, a pedra não grita, a pedra deixa o artista lapidar. O Emerson pergunta ainda o seguinte, como discernir as oportunidades que a gente tem dentro da igreja, que as pessoas nos oferecem, de ir por aqui ou ali, como podemos fazer esse discernimento? O Emerson, eu aprendi uma coisa na minha vida de pregador. Há mais de 40 anos eu ando, eu prego desde os meus 20 anos de idade. Como é que eu aprendi a discernir o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer? Bom, primeiro, a gente deve fazer aquilo que a gente percebe que tem capacitação para fazer. Eu sempre fui professor, então, é normal para mim pregar. ensinar. Então, eu passava o ensino da física, o ensino da matemática para o ensino da religião, para mim foi um passo mais ou menos suave, porque a pedagogia é a mesma, a didática é a mesma, é só estudar o conteúdo e vai. Segundo, quando as pessoas começam a dizer assim, você foi bem, eu entendi o que você disse, as pessoas começam a dizer para a gente, é um sinal de Deus. Não é para a gente ficar orgulhoso, não é para a gente ficar vaidoso, não, mas é um sinal de confirmação, então, continue nessa direção. Entende? Então, Deus vai confirmando a atividade da gente. Agora, o mais importante de tudo, meus irmãos, nessa atividade da igreja, sabe o que é que eu entendi também com os santos? é a gente buscar a santidade. O Papa João Paulo II disse uma vez assim, a força mais poderosa para levar os homens a Cristo é a santidade. Não é o microfone, não é a televisão, não é a internet. Tudo isso é muito bom, tudo isso são meios maravilhosos de evangelização, mas o mais importante é a santidade. quem é que abalou o mundo? Quem são os grandes homens e mulheres que abalaram o mundo sem usar rádio, TV, internet? Quem? Os santos. Santos, São Francisco, Santo Inácio de Loyola, Santa Terezinha, São João da Cruz, São João Bosco, esses homens abalaram o mundo, não é? E eles não usaram nada disso. Eu não estou dizendo que nós não devemos usar, devemos usar sim, eu estou usando aqui a internet agora mesmo. Mas sabe, a igreja ensina uma coisa, se não houver atrás do rádio, da TV, da internet, alguém que busque a santidade, mesmo que peque, mesmo que caia, mesmo que lute, mas se busca a santidade, então ele toca as pessoas. Por quê? Porque, como dizia aquele grande monge Jean-Baptiste Chotard, né? A alma de todo apostolado é a vida em Deus, é a vida cheia de Deus, a vida buscando a santidade, a oração, aí vai. Então, o Emerson, eu digo isso para vocês, sabe? O mais importante de tudo é buscar a santidade e deixar que Deus faça através de nós. Raquel de Jesus, por que será que eu não consigo dar testemunho de conversão? vou para a igreja, rezo o texto e sempre perco a paciência com o meu marido e ele joga na minha cara. Adianta rezar? Eu já escutei essa história aqui. Ô, Raquel, não desanima, não. A carne é fraca, a natureza é fraca. Olha, eu digo a vocês, se você, rezando o texto, como você diz aqui, indo na igreja, você perde a paciência com o seu marido, eu imagino se você não rezasse. Aí eu acho que você batia nele. Aí eu acho que você não perdia a paciência, acho que você voava em cima dele. Continua rezando, continua fazendo suas coisas. Agora, faça uma autocrítica, medite, por que eu estou perdendo a paciência com ele? Será que o meu ego está muito sensível? Será que eu estou, assim, com amor próprio, não é grande? Será que não está faltando eu pedir para Jesus o dom da paciência? Porque a paciência é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo. É, São Paulo fala lá em Galatas 5, 25, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, paciência. Começa a pedir ao Espírito Santo o dom da paciência. Começa a oferecer a Deus essa irritação que o teu marido te provoca, sem você responder, sem você perder a paciência. Essa vai ser a tua oração, a tua penitência, esse vai ser o remédio que você precisa tomar. Entende? Pedir ao Espírito Santo esse dom e colocar a sua vontade também para executá-lo. Ok? Não desanima de rezar, não. Não desanima de ir na igreja, não. Ok? A oração é muito importante. Emerson Martins, pessoas que querem mudar de vida, sair do erro, mas não ligam muito para irem à igreja, elas têm força para mudar a sua vida. Emerson, é difícil mudar a vida sem rezar. Sem rezar. Os santos todos disseram, o primeiro passo para a conversão, para a mudança de vida, é a oração. Por quê? Na oração, eu recebo a graça de Deus, pedi e recebereis, batei e abri-se e busquei essa lei. Santo Afonso de Ligó, doutor da igreja, dizia assim, Deus colocou uma lei, só recebe quem pede. Só recebe quem pede. O povo tem um ditado, quem não chora, não mama. Quando é que a criança, o que a criança faz quando está com fome? Berra, chora. Quem já teve criança sabe disso. está com fome. A mãe corre logo, dá o peito, dá a mamadeira, está com fome. Quem não chora, não mama. Quem não pede a Deus, não recebe a graça. Ok? Então, isso é muito importante. Pedir para poder realmente viver a mudança de vida que você está falando aqui. Roberta de Jesus. Como saber se já tivemos um encontro pessoal com Jesus? O que podemos notar? é preciso ter um encontro e ter medo? Não, não é preciso ter medo, não. Roberta, o que significa ter um encontro pessoal com Jesus? Quando você começa a amar Jesus, mesmo sendo pecador, mesmo caindo, mesmo lutando, mesmo se decepcionando às vezes com você, mas você sente que Jesus é o seu caminho, a sua verdade, a sua vida. você não quer outro caminho, você não quer outra verdade, você não quer outra vida, não é? Você está atraída por Jesus, você não quer mais aqueles programas que você fazia, perigosos, que podiam levar ao pecado, não é? Aqueles, você sabe o que eu falo, você sabe quais são os programas que às vezes levam a gente para o pecado, não é? Então, se você começa a abandonar aquilo por causa de Jesus, você teve um encontro com Jesus. Ter um encontro com Jesus não é ter um encontro assim, Jesus aparece para mim, eu choro de emoção diante de Jesus, é claro que isso às vezes acontece, principalmente com as mulheres, as mulheres que são mais emotivas que os homens, muitas vezes, choram de emoção, de alegria, e é bonito isso, nós homens é mais difícil, nós homens achamos mais difícil de chorar, mas não é isso, não é o sentimentalismo que significa que eu tive um encontro pessoal com Jesus, ter um encontro pessoal é ter uma decisão de seguir Jesus, Jesus ser o fator determinante da minha vida, eu vou me guiar pelo evangelho, eu vou me guiar pelo aquilo que a igreja ensina, eu vou obedecer os dez mandamentos, eu vou viver assim, esse é o sinal de um encontro pessoal com Jesus, a vontade de rezar, a vontade de ler a palavra de Deus, a frequência à missa, a frequência ao sacramento, sabe, na caminhada dura da vida que nós todos temos, muito bom, o que mais? Temos aqui Isabela Pietra Milstein, professor, o senhor pode rezar por mim? Posso, Isabela, agora mesmo, no final dessa nossa conversa, não só eu, mas eu vou pedir às pessoas que rezem também por você, no final, daqui a pouquinho, tá bem? Mônica de Matos Barbosa, onde vende seus CDs? Ô Mônica, eu tenho muitos CDs, tenho um curso bíblico de 100 horas, tenho um curso de 25 horas sobre a família, tenho um curso de 40 horas sobre o catecismo da Igreja Católica, é tudo, você pode encontrar aí no site loja.cleofas.com.br loja.cleofas.com.br também todos meus livros, e outras coisas. Solange Regina, professora, a lei de Moisés foi feita por ele sem a inspiração de Deus, porque era uma lei dura, não é? Solange, claro que não foi feita por Moisés, se fosse feita por Moisés, não estaria na Bíblia, o que está na Bíblia é inspiração divina, tudo que está na Bíblia, só que era lá, há 3 mil anos atrás, naquele povo de cabeça dura que Deus tirou, lá do Egito e trouxe para a terra assim, aquela lei, eu já expliquei isso aqui numa reflexão sobre a Bíblia, é uma pedagogia que Deus implantou naquele povo, cheio de leis, cheio de preceitos, para que aquele povo se atrelasse ao único Deus, ou seja, o monoteísmo, para escapar do politeísmo daqueles povos, todos os pagãos que viviam ali em Canaã, os cananeus, os jebuseus, enfim, todos aqueles que praticavam aquelas idolatrias todas, então Deus como que enquadrou aquele povo no regimento, por exemplo, todas as instituições têm um regimento, para que a pessoa viva ali enquadrada, dentro das normas, Deus fez isso, só que há 3 mil anos atrás, então o contexto era diferente, por isso que a lei era dura, Jesus veio e aperfeiçoou essa lei, colocou a lei do Espírito sobre a lei da letra. Muito bem, Maria Eusébia, professora, eu sei que o assunto hoje não é sobre relacionamentos, mas se puder me responda, é possível um casal que tem compatibilidade de gêmeos viver junto, Maria, é possível, desde que haja entre eles amor, o amor supera tudo, São Paulo quando fala do amor, São Paulo diz assim, o amor, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor não passa jamais, agora o que é esse amor? São Paulo fala aí em Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é compreensivo, o amor não busca o seu próprio interesse, quer dizer, um casal pode ter gênios diferentes, um não ser, ser tranquilo, o outro ser sanguíneo, não é? Mas se os dois lados buscarem o que Jesus ensina como o amor, a paciência, o perdão, a misericórdia, é claro que para tudo isso é preciso oração, para tudo isso é preciso viver uma vida em Deus, é preciso o casal rezar junto, rezar, não é? Sabe, é possível, desde que Deus entre nesse relacionamento e a gente entra também com a nossa boa vontade, a vontade de respeitar o outro, a vontade de não magoar o outro, a vontade de não ferir o outro com pensamentos, palavras, atos, não é? É a caridade com o outro, não é? É possível. Paula de Sávio, só recebe quem pede, mas podemos pedir por quem não pede? Podemos. Não quer e não busca? Bom, paciência, se a pessoa não pede, não busca, vamos nós pedir. Eu acho que quando Santa Mônica rezava por Santo Agostinho, Santo Agostinho não rezava e não pedia, e ela rezava e pedia. Eu penso que tem que rezar, tem que pedir sim. Meu marido é pagão, ateu, mas insisto em interceder por ele, pelo batismo do Espírito Santo, mas quem pede não recebe? Ô Paula, quem pede recebe, só que Deus não fala quando. Pedir e receberei, só que ele não fala quando. A gente pede uma coisa para Deus, Deus diz sim, não, ou espere. Deus é que sabe o que é bom, o que é mais importante. Cabe a nós pedir. Eu contei o caso aqui da Beata Elizabeth Lysier. Rezou pelo marido ateu até ela morrer e não viu ele convertido. Depois da morte dela ele se converteu. Eu penso que não existe exemplo melhor para nós, para nunca deixarmos de rezar pelo outro, até a nossa morte, se for o caso. Aí é confiar em Deus, ter a confiança de que Deus vai agir na hora que ele achar que deve agir. Porque Deus respeita a liberdade do outro. Por isso que, às vezes, a coisa atrasa. Por isso que com Agostinho foram 20, 30 anos. Ok? Muito bem. O importante é a gente não desistir. Bom, tem aqui a Leny Duarte, professor. Minha filha foi batizada, fez crisma e com o tempo foi para a igreja evangélica por quatro anos e agora se afastou também. Não vai mais na igreja. Sempre falo para ela que deve voltar e chamo para ir comigo, mas é como se ela tivesse se fechado. Oro tanto para que Deus abençoe e dê discernimento a ela como devo agir. Leny, é isso mesmo. Rezar, pedir a ela, pedir por ela, ofereça a ela, todos os seus sofrimentos. Ofereça a ela jejum, esmola, oração, que Jesus chama de remédios contra o pecado. Sabe? E não brigue com ela. Não se afaste dela. Se aproxime dela. O amor toca o coração das pessoas. Sabe? Não tenha pressa com ela. Deixa Deus agir no coração dela. Se aproxime dela. Dê o seu testemunho de cristã. Sabe? Uma hora ela vai começar a olhar para você e vai ver que você está certo. E vai querer começar a mudar de vida. Os jovens são assim mesmo. Os jovens são eufóricos. Né? O mundo atrai os jovens. A decepção muitas vezes derruba os jovens. Nós temos que ficar firmes em Deus, na nossa posição. sendo como que um marco de referência para eles. Para que eles voltem até nós. Muito bem. Meus irmãos, olha aqui, uma hora já de conversa. Já são cinco horas. Né? Eu quero dizer a você que nós estamos aí com uma promoção nesse mês de setembro, que é o mês da Bíblia, e mês também do aniversário da nossa editora, Cléofas, que é o dia 25 de setembro, que é dia de São Cléofas. Segundo a tradição, São Cléofas, aquele discípulo de Emmaus, era irmão de São José. Então, por isso, todos os nossos produtos, inclusive o curso bíblico, que eu falei aqui, o curso sobre o catecismo, o curso sobre, né? Família, casamento, e os livros todos estão com desconto de 30% até o dia 30 de setembro. É o site, você pode entrar na loja.cleofas.com.br. Ok? Muito bem. E eu tenho também, gosto de anunciar aqui, um curso de teologia à distância, que se chama, lá no nosso site, Cléofas, tem uma caixinha lá, está escrito assim, Escola da Fé Online. Se você clicar ali, aparecem as instruções para você se inscrever. Você pode mandar sua pergunta para mim, qual é o assunto desse curso de teologia? Teologia. Tudo aquilo que se refere com a nossa doutrina católica. Vamos ter Mariologia, Cristologia, Pneumatologia, Cristo do Espírito Santo, um curso sobre a Bíblia, um curso sobre a história da igreja, enfim, é uma escola, muito longa, e já começamos aí há mais de um ano atrás, mas se você entrar hoje, você tem acesso a todas as aulas anteriores. São aulas de segunda até sexta-feira, mais ou menos meia hora por dia, e você pode mandar suas perguntas para mim. Na sexta-feira, eu respondo as perguntas dos alunos que acompanham o curso. Muito bem, eu quero terminar convidando vocês para atender aquele pedido à Isabela Pietra, Milnerstein, que pede para a gente rezar por ela. Ela não fala qual é o problema, nós não sabemos, mas Deus sabe. Então, nós nos animamos agora à Isabela e também a todos aqueles que neste momento precisam de nossas orações. Jesus, sabe, meus irmãos, ele dizia para os discípulos, ide, prega o Evangelho e cure os doentes. Ora, durante uma hora nós pregamos aqui o Evangelho, não foi? Foi. Então, agora vamos pedir a Jesus que cure os doentes. Então, você que está me acompanhando, você, ou Isabela, de modo especial, nós pedimos agora por vocês todos. E eu peço, Senhor Jesus, por todos esses meus irmãos que aqui me acompanharam nesta hora, pacientemente, ouvindo toda essa meditação dos teus encontros com tantas pessoas, que o Senhor derrame sobre eles neste momento a sua graça, a sua bênção, a sua cura, Senhor. A cura física que possam precisar, a cura espiritual, a cura interior, a cura psicológica, a cura da afetividade, a cura de tudo aquilo que esteja desordenado na vida dessas pessoas. Nós te pedimos ao Pai Santo em nome de Jesus com a intercessão da Virgem Maria no poder do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, muito boa tarde a todos vocês. Vi aí alguma a muitas pessoas que nos acompanharam e vamos amanhã, se Deus quiser, ter um novo encontro, se Deus quiser, às a noite, amanhã, às oito horas da noite. Mais uma reflexão dessa e eu peço que você que nos acompanhe, divulgue, será anunciado aí no nosso Facebook. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.